É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. O pai Ogum é seu amigo, Pela esquerda ele andou, Bebeu cachaça com Exu, Com bomba gira ele dançou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. Oxalá quem te mandou, É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. O pai Ogum é seu amigo, Pela esquerda ele andou, Bebeu cachaça com Exu, Com bomba gira ele dançou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. O pai Ogum é seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. O pai Ogum é seu amigo, Pela esquerda ele andou, Bebeu cachaça com Exu, Com bomba gira ele dançou. O pai Ogum é seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. O pai Ogum é seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. O pai Ogum é seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. O pai Ogum é seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. O pai Ogum é seu Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou, Eta Zé que é arretado, Oxalá quem te mandou. Pedra Branca Pedra Branca